Estamos na Via Jurandir Paixão para falar da falta de acostamentos, além disso ao acúmulo de areia. Isso leva a riscos principalmente a motociclistas e pessoas que andam de bicicleta. Se vocês observarem, há a marca de bicicletas de rodas, também de motocicletas, e isso é bastante perigoso, pois as pessoas podem acabar escorregando e isso pode culminar em acidentes graves. Esta via tem um fluxo alto de veículos, tanto carros, ônibus, veículos de grande e pequeno porte. Além disso, a falta de acostamentos leva a riscos, pois, como já disse, há muitos carros passando por aqui e isso leva a riscos de acidente, pois se um carro acabar quebrando, neste trecho não há um local em segurança para que ele possa parar e, então, pedir um guincho, pedir ajuda. Mesmo com o pisca-alerta ligado, é bastante perigoso. Além disso, por se tratar de um local ao lado do horto florestal, há bastante animais que acabam atravessando a pista. Ali à frente, a gente consegue observar até mesmo um ganso, um pato, que acaba passando aqui, atravessando a via. Isso é muito comum. Quem passa aqui todos os dias, que mora nos bairros, nas proximidades, no bairro Tatu, ou, então, trabalha nos condomínios empresariais da região, consegue flagrar bastante esse tipo de situação. Então, a gente pode também observar que há até mesmo uma placa que mostra que deve, que os motoristas devem ter cuidado, pois é uma área de travessia de animais. Portanto, estes são os pedidos dos moradores e também pessoas que trabalham na região. Que haja, então, a construção de um acostamento, além de resolver o problema da areia que está por aqui, que em dias de chuva acaba, então, invadindo a pista e levando riscos bastante graves às pessoas que andam com veículos de pequeno porte. E outras informações você confere na programação ou, então, em nosso Facebook. Lembrando que o Repórter Cidadão vai até você por meio do nosso WhatsApp, que é o 99222-5124. Ana Paula Rosa, para a Educadora.